A fundadora do Magazine Luísa, Luísa Trajano Donato, morreu na madrugada desta segunda-feira, 12 de fevereiro, em Franca, interior de São Paulo, aos 97 anos. A fundadora da empresa abriu a primeira loja da rede em Franca, onde todas as unidades permanecem fechadas hoje. Luísa Trajano Donato é tia da empresária Luísa Helena Trajano, que já presidiu a varejista e hoje lidera o Conselho de Administração. Ela morreu em casa por causas naturais. Conhecida como Tia Luísa, fundou a primeira loja de presentes com o marido, Pelegrino José Donato, em 1957, aos 31 anos, que mais tarde seria rebatizada como Magazine Luísa, em homenagem a ela, que era uma vendedora popular na cidade. Em 1976, com a aquisição das lojas mercantil, o Magazine Luísa abriu as primeiras filiais em cidades do interior de São Paulo e expandiu a atuação pelo país. A empresa foi comandada pelo casal fundador até a década de 90, quando foi sucedido pela sobrinha Luísa Helena Trajano, que criou as primeiras lojas virtuais. Liderou o crescimento da varejista e se tornou uma das maiores empresárias do Brasil. A companhia hoje tem mais de mil lojas físicas em 20 estados e quase 40 mil funcionários. Liderou o crescimento da varejista e se tornou uma das maiores empresas do Brasil.